Nesse vídeo, a gente vai reagir, mais uma vez, ao canal do Alan Becker, que na minha opinião, é o melhor canal de Minecraft aqui do YouTube. Basicamente, mano, esse canal, ele mexe com animação em Minecraft, é muito, muito divertido. Então, já vou deixar meu like, sou inscrito e lembra, link desse vídeo na descrição. Então agora, vamos apreciar esse vídeo incrível, mano. Isso aqui vai ser muito bom e eu te garanto, o tempo vai passar muito rápido, porque esse vídeo é muito legal. Vamos deixar aqui no começo, beleza, vamos lá. Olha isso, mano! Tá ali saindo do portal do Nether, o azul e o laranja. Eles pegaram o fungo do Nether e uma poção. Eita, ele virou uma bruxa por causa da poção? O porquê tá avisando a ele, mano, sentiu um cheiro de problema. Eita! Tá, mas cadê o outro que tomou a poção? Tá! Ué! Ué! Ué, mano! Ele é o azul que tá acabando com todo mundo? Calma aí, pessoal! O que o azul tá fazendo? Tá dando poção pra todo mundo? Ué, mano! Deixaram só... Ih, mano! O laranja tá desconfiado, hein? Ah, ele tá... Ele vai jogar a poção. Essa poção é arremessável. Por que ele tá fazendo isso? Nossa, mano! Ele tem muita poção, viu? Ah, é uma bruxa! Era uma bruxa disfarçada de jogador. Nossa, mano! Ele perdeu todos os amigos dele. Olha o porquinho. Mano, olha o focinho do porco como tá grande. Ah, ele pode sentir o cheiro dela! Então, não adianta ela ficar invisível. Mano, que fofinho o porquinho. Opa! Tá dizendo que um deles é a bruxa? Hum... Eu iria no amarelo, mano. No amarelo. Opa! Ah, acertei? Não, não era. Ah, tá procurando os amigos. Vamos ver se ele viu o amarelo, será? Tá, então agora ele tem um porco e uma lhama. Item de redstone. O que é? Eu tava me agindo com redstone, né, lhama? Ô, louco, o que é isso? Nossa! Ele fez um amigo amarelo pra ele. Mas não era isso que ele queria. Ah, galera! Eles tão chegando no pântano. Eu acho, mano, que eles vão chegar até na casa da bruxa. Olha o salmão. Não, não chuta o salmão, não, mano. Tá isso, não? O que é? Calma aí. Calma aí. Calma aí, pessoal, agora eu tô entendendo. Quer dizer que cada mob desse é um amigo dele transformado pela bruxa, é isso? O amarelo é a lhama, o vermelho é o salmão? Eu tô achando que é isso, mano. Ela transformou cada amigo dele em um mob de cor... Um mob diferente. Esse, então, é o verde. Ah, galera! Olha aí, mano, que da hora! É um amigo dele! E a lhama veio ao baú do nada. Que da hora, mano! Então, um azul. Virou o que o azul? Uma lula? Será? Ah, não, era a bruxa, velho. Era a bruxa, mano. Era a bruxa, mano, disfarçado. Olha o peixe com a espada. Olha o peixe, mano. Nossa! Ah, agora eu só perguntei. Agora eu só perguntei. Olha o balde pegando o peixe na hora certa, mas foi muito boa. Olha isso, mano. Calma. Ah, eu voltei demais, mas, mano... Essa cena do balde... Nossa, foi a melhor... Deu um tapa na cabeça do zumbi. Oh, louco! Olha, uma... Beleza, pescou ele. Pescou ele. Ele tá preso. Ele tá preso. Que isso, velho? Mano, que porção roubada é essa de portal? Ué, peraí. A cana de açúcar tá apontando a direção que ela tá indo? Ou será que... É um amigo dele? Agora sim, de verdade, é um amigo dele. Tá, ele fez isso pra ter certeza se era amigo dele ou não. Nossa, ele sabe onde é que tá, mano. Ele vai ter que colher o amigo dele. Nossa, com bloco e tudo. Tá, ele tá... O que é isso? Tá, mano. Parece que ele tá numa espécie de limbo. Tem alguma coisa de redstone aí? Eu tô ouvindo um pistão. Nossa, velho. Ele virou um pistão. A bruxa, mano. Ela tá fazendo uma... Ela tá usando todo mundo para fazer uma farm. Galera, será que essa é a vida de um pistão, mano, do limbo? Que isso? Ah, chegou. Chegou na cara da bruxa. Eu falei que ia ter cara da bruxa, mano. Tá no pântano. Que da hora. Que é a cara de açúcar apontando. Olha o peixe. Esse peixe ficou muito bom, velho. Ficou muito engraçado. Nossa, mãe. Ah, tá. Eu sei que o porco tinha morrido. Não. Ô, louco. Que isso? Agora ele virou uma pedra. Te deu tempo. Ô, louco, mano. Ô, louco, mano. Que isso? Olha essa briga. Enquanto isso, tá lá o pistão. Eu acho que... Opa. Opa. Galera, o pistão agora... Nossa, mano. Já era. O pistão agora tá com vida. É a única chance. É o pistão empurrar a bruxa. Ele tá tentando subir o bloco. Ah, ele desceu. Ah, galera. Ele tá procurando as poções. Louco, ele pulou. Na água. Mano, olha o tanto de poluição. O que ele vai fazer? Velho, que criatividade incrível, mano. O cara que faz essa animação, velho. Olha o tanto de poção, velho. Ele vai tentar fazer alguma coisa. Que isso, mano? O que ele tá fazendo? Nossa, mano. Ele agora virou um bloco. A única chance dele agora é essa cana de açúcar. E o pistão. Nossa, mano. Uh, conseguiram. Conseguiram. Mano, agora essa bruxa já era, hein. O quê? Eu pensei que esses baús eram outras pessoas. Nossa, um já veio outro novo. Nossa, mano. Tá todo mundo virando aqui. Ai, então eu volto de novo. Não, não, não. Mano, que da hora. Ué, duas bruxas? Ué. Ah, peraí. Eu acho que não é eles. Ah, um deles é. Que isso, mano? Que bruxa roubada. Mano. Mano, que briga da hora. Calma, calma, bilhinho. Um lápis lazuli. Um quarente. Não, isso é um quarente. Mano, cada um deles virou... Ixi, velho. E agora? O porco? O Ender... Mano, ele virou o quê? O Ender Dragon? Nossa. Olha o tanto de efeito que ele tá. Que isso, mano? O porco tá muito roubado. Que isso, velho? Mano. Nossa. Olha, galera, tudo comemorando. Ele tá tão forte, mano, que ele até apagou o fogo com a pata. Tá, e agora ele vai salvar todo mundo. Mano, esse porco salvou... Não, esse porco aí, ele salvou a pátria, mano. Opa. O quê? Um roxo? Isso é a bruxa? Que a bruxa ficou com esse corante. Ah, é um amigo deles. Ah, é um amigo deles que a bruxa fingiu ser no começo do vídeo. Tá, ele tá chamando todo mundo pra entrar no portal junto com ele. Agora a galera tá com medo, mano. Eles tão... Eu tô lembrando de alguma coisa. Nossa, mas já aconteceu muita coisa, hein, pessoal. Tá, eles tão com medo de entrar. Eles tão com medo de entrar. O que eles vão fazer? Vou deixar o amigo deles ir sozinho. Tá, deixaram o roxo ir sozinho, mano. Ah, o roxo saiu. Olha. O roxo ficou balado com eles. Nossa, mano. O laranja meio que é o líder do grupo. Tá, tá todo mundo se animando. Tá, agora todo mundo foi pro portal. Mano, que da hora. Não, não, não. Galera, esse canal é incrível. Mano, sério, muito obrigado a Lambeck por produzir esse conteúdo incrível, mano. Muito, muito legal. E se você aí gostou desse vídeo, sabe o que fazer, né? Deixa o like, se inscreve e lembra, link desse vídeo na descrição, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Lembro do passado, só consigo me orgulhar. Tanta alegria, não consigo controlar. Cada invenção, cada criação. Quebre os limites, use a imaginação. Aprende que nada é impossível nessa vida. Se está dando errado, mude o seu ponto de vista. Não perca o sentido, se mantenha no caminho. Pois o foco foi mantido, obrigada aos inscritos.